Música 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 Iados E eu vi E os saque dolog い Eu fui diplomar na música acadêmica em Tokio, então eu planejava para ir para a Europa. Mas a minha vontade é que eu não vou ir na América, na Alemanha, na Austrália, porque há muitos japoneses. Eu me perguntava para um restaurante, onde tem uma cidade? Eles me disseram para a Dubronica. A Dubronica é uma bíblia em Adoria. É uma cidade muito bonita, e paz. Não há Japoneses, então eu preciso ir para olhar. Eu pude lá na Austrália. Eu não tinha nada de internet. Eu não tinha nada de internet, então eu só ia para a Dubronica. Eu fui para a Dubronica, mas eu fui para a Califá. Eu fui para a Brasília. Eu fui para a Brasília, para a 1937. A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA